Dia no pé de fava, e os clientes... Ih, galera, gameplays aqui, tá sendo... Ih, que que é isso? Vocês viram, galera? Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, galera. Tô gostando desse jogo aqui. Foi um sonho de estar ficando na isla. Mas também um bom sonho, meio que. Você sabe? Nossa, é uma super pancadaria aqui no modo. Vamos lá, galera. Eu não sei onde estamos, mas não nos sai daqui, Kelly. Eu prometo. Como é que esse jogo tá em inglês? Depois eu vou ver. Como é que eu tô falando em inglês? Vamos lá, galera. Tô imaginando que a gente ache uma arma boa. Será que eu vou berrar? Vai, vai, moleque. Vamos lá. Levanta, cara. Isso aqui é kit médico? Já tem gente morrendo já. Como é que pode isso? Achei um pouquinho lindo. VNP-5. É boa. Porque o meu negócio, galera, não é nem questão do dano, como eu já falei. É questão de dar o tiro nas cabeças, entendeu? Não, 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 não. Vai, cara. Vai, cara. Toma. Toma. Vamos às comprinhas 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 Onde vieram E agora Vamos às comprinhas Oh, isso é um tiro, isso é um tiro. Tranquilo, velho Foge não, foge não Foge não Vamos ficar um pouquinho aqui dentro, galera Já que tá no finalzinho Vamos fazer pegar aquele cara aqui em cima Ah, lá tá um bandidão Vamos lá nele Tá ali em cima Toma Tá ali em cima Na cabeça Tá ali em cima Tá ali em cima É pra ter mais Tem mais, galera Tem mais Tá, já que tamo na zona segura Vamos ficar aqui em cima agora um pouquinho Tá ali em cima 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 Tá ali em cima